Um venezuelano de 54 anos foi preso após ser flagrado acariciando uma criança de 11 anos na zona leste de Porto Velho. Populares denunciaram à polícia militar que José Luiz Guzmã estava importunando sexualmente o garoto em uma padaria. Depois de ser encaminhado aqui para a central de flagrantes, o delegado responsável pelo caso pediu acesso ao celular de José Luiz Guzmã. Segundo a polícia, pelo menos mil fotos foram encontradas de crianças de 7 a 12 anos. Além das fotos, segundo o delegado, também tem trocas de e-mails. Ele recebendo e-mails de crianças de 10 anos, inclusive uma delas ele chama de amor. Ainda segundo o delegado, ele é membro de uma igreja evangélica e irá acioná-la judicialmente para saber se não há mais vítimas.